Pessoal, será que tem alguém em 2024 que lembra dele? O TV Man? Eu só sei, galera, que o TV Man fez muito sucesso ano passado aqui no canal. Inclusive, tem vídeos com milhões de views. Só que hoje, o nosso objetivo não vai ser destruição. E sim, entrar em caixas misteriosas. Então, no vídeo de hoje, já fique ligado, porque será quase impossível eu achar a caixa correta. Pessoal, olha só o título, Lipão mais TV Man. Esse meme, ele existe ainda? Essa aqui é a equipe dos Fanfarrão. E essa aqui é a equipe dos... Tá, vamos nessa, família. Pegar aqui esse carro e entrar nas caixas misteriosas. Hoje vai ser uma caixa misteriosa do TV Man. Olha por essa daqui. Eu acho que ninguém aguardava, hein? Vai, vai. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Não entrei em nenhuma caixa. Olha isso, pessoal. Viralizou muito. Tem vídeos aqui no canal que vocês estão vendo aí do TV Man. Cara, bombou pra caramba. Do próprio GTA, né? E... Vamos lá, clã. Agora a caixa misteriosa do TV Man, cara. Olha lá, ó. Ui, 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 ui. Não posso ir muito rápido, galera. Porque senão eu vou de arrasta pro alto. E eu vou passar aqui do chão, tá ligado? Vamos voltar pra base. Ó. Boa, entrei. O que tem aqui? Tem apenas arminha, galera. Olha isso. Tem apenas umas pistolas. Na cabeça do Man aqui. Corre! O maluco tinha a bazuca embaixo. Quase que ele me acertou. Sai pra lá, meu guri. Sai pra lá, véi. Alguém da minha equipe pegou o carro, viu? Alguém da minha equipe pegou alguma coisa. Uma bazuca, eu acho. Vai, entrei. Boa! Boa! É aqui, galera. É no braço que tá o carro. Achei. Achei a saída. Boa, lipãozeira. Boa! Cadê? 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 Eu tenho que ver, galera. Bem certo. Aonde que foi que eu entrei, tá? Olha o carrinho aqui, ó. Não! Filha da mãe! O Mano me lançou bazuca! Que pilantra! Ah, agora... Quebrei tudo aqui no meu set up. Ai, cara. Mal começou e já tô aqui fervendo, mano. Fervendo. Pelo menos... Pelo menos... Encontramos a melhor caixa. Óbvio que tem outras caixas boas, né? Mas tem uma caixa que é maravilhosa, de boa. Que é a caixa ali de cima, ali, ó. Ó, essa aqui, ó. Errou! Ai, um pouquinho mais rápido, galera. Como assim eu fui destruído, galera? Eu nem entendi como que eu fui destruindo essa caixa misteriosa. Pô, esse... Essa caixa misteriosa tá difícil. A galera tá destruindo... Ô, seu céu. Filha da mãe. Tão destruindo a gente de bazuca. Ó. Ui! Tão destruindo a gente de bazuca, brother. Nem pegando os jatos. Esse aqui tá... Tá bizarro esse daqui. Ah, já chegaram lá. Hum, eu não entendi com o jetpack. Cara do céu. Tchau difícil, mano. Já teve ligeirinho que chegou ali. Como tem esses braços, galera, nessa caixa misteriosa, ó. O negócio fica bem mais tenso, tá ligado? De a gente acertar. Ó, ó, o tanto de míssil rolando ali, ó. Bate. Nossa, bati no carro. Viu? Bati nele, família. Ai, fui de arrasta pro alto. Eu vou acabar um por um. Ou o meu nome não é Lipão Profissa. Vamos lá, gente. Eu acho que é lá em cima, galera. Nessa ponta aqui, ó. Deve ter mais, viu? Aqui, ó. Boa! Encaixei. Cara, agora foi no gás, viu? Eu falei que eu ia acabar um por um. Vai, Lipão. Vai, 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 Lipão. Vai, Lipão. Tem que ser rápido. Vai, Lipãozeira. Tem que ser rápido. Vai, Lipãozeira. Tem que ser rápido pra acabar com todo mundo, ó. Vamos pingar ali, ó, os kills do lado, ó, galera, ó. Pingou um, pingou dois. Já foi dois. Já foi três. Já foi três. Já foi, agora, quatro. Vamos ver, ó. Quatro. Perfeito. Ó. Cinco. Vai, Lipãozeira, vai. Seis. Mano, o único problema agora, família, qual que é? É a gente acabar com o que tá de bazuca lá em cima. O que tá de sniper lá em cima? Que pode acabar. Pode dar uma rajada na gente que já era. Acaba com esse ali, Papi, Lipão. Uh! Acabei com mais um. Mano, aqui em cima, ó. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mano, tem uma pessoa só. Foi o maluco que me acabou. Acabou comigo antes. Boa! Acabei com ele. Mano, ó. Uh! Mano, eu acabei literalmente um por um. Ah, receba. Olha isso, pessoal. Acabei com sete pessoas. Acabei um por um. Mano, não sei se eu vou na mesma caixa ou se arrisco outra. Eu vou arriscar mais uma. Vai, 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 vai. Ai, que é ali. Hum, já teve gente que entrou. E ali, eu acho que deve ter alguma coisa boa, viu? Jetpack. Eu vi gente saindo dali antes. Eu sofri, mas eu consegui ver onde que a galera tava entrando. Onde que tava as coisas assim, mano. Mais o creme, sabe? Eu queria saber onde que tava o creme mesmo. Ai, teve gente que chegou, mano. Ah, agora a galera que vai acabar comigo. Ó, já era, ó. Ah, fui de arrasta. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte agora, pessoal. Vou tentar encaixar ali, ó. Vai. Ai, mano. Tchau, é que não tava difícil, cara. Agora eu fui uma mula. Mula feia mesmo. A galera, nessa batalha em específica, a maioria das pessoas estão entrando em uma tentativa. Ah, mano. Ah, fui de arrasta. Não. Essa batalha do TV Titã aí, ó. Pessoal, se antes... Ai, tava fácil de entrar nas caixas. Eu quero ver a gente descobrir agora. Qual é a caixa? Misteriosa. Credo. Mano, tem muita caixa aqui. E eu vou te dar uma missão. Você aí, ó. Te dou a missão de você contar quantas caixas misteriosas tem nessa batalha. Cara, é caixa pra dar e caixa pra vender, meu padrinho. Clã do céu. É muita caixa. Vai. Quero ver o que tem aqui dentro dessa caixa. Vai. Ah, ora, ora, ora. Achei aqui, família. Uma bazuca. Vamos pegar essa bazuca aqui, ó. Lembrando que cada caixa misteriosa tem coisas diferentes, obviamente. Mano. Será que eu vou conseguir dar uma paulada aqui? Difícil, né? É difícil, cara. Essa bazuca aqui. Mano, nem adianta, cara. Não adianta. Não é nem ter ligueado, véi. Ai. Quero ver, mano. Quero só ver aonde que vai estar um tanque, velho. Tem muito lugar, cara. Ele pode estar em todos os lugares, velho. Essa daqui, pessoal, eu achei bizarra mesmo, viu? Muito bizarra. Errou! Errou! Véi. Será que vai ter carro aqui em algum lugar, mano? Ou é apenas armas? Pergunta que não quer calar, né, meu padrinho? Eu achei. Um carro. Eu vi. Não carregou o próprio. É ali um tanque. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Ai, papai! Calma, calma aí. Mano, tá cheio de tanque. Tá cheio de carro, inimigo. A galera não faz ideia aonde que tá os carros. Mano, eu vi porque, olha só, quando a gente fica longe, fica invisível. E daí a gente consegue ver onde que estão os carros. Vai. Boa, entrei. Nossa, nunca mais uma dessa, véi. Cara, que sortudo que eu fui. Vai, lipãozeira. Pega. Mano, tem muita caixa misteriosa aqui. Chega a ser bugante. Ah, papai. Só que vai ser difícil. Tem 1,50. Tão vendo ali? Ó, mano, é péssimo o tanque. O tanque é péssimo. Porque ele é lento. O tanque é lento demais. Opa! Mais um tanque. Ah, beleza. O tanque me explodiu. Ah, mano. Hoje eu tô tendo azar nessa batalha. Eu vou acabar um por um de novo. Vocês vão ver. Ó, dá pra ver, pessoal. Dá pra ver, ó. E digo mais. Tem mais ali, ó. Ah, mano. Na moral. Ah, cara. Na moral, véi. O brother, minha equipe me destruiu, véi. É um pangaré mesmo, véi. Ah, véi, mano. E, ó. Vai. Tá muito fácil isso aqui. Eu já peguei um... Uma última equipe. Pensando, cara, que ia ser mais difícil. Mas tá... Ai, tá fácil demais. Lá. 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 Vai. O que é da mãe? Boa! Nossa, eu só fiquei com sangue nos olhos. Me vinguei no maluco. Ele também achou. Com porta. Ah, ele também achou a comporta certa. Fia da mãe, cara. Aqui, ó. O maluco vai cair aqui, ó. Vou ver, ó. Boa. Acabei com dois, ó. Uh! Mas, assim, alguém pode me destruir ainda, tá? Aquele tanque me deixou todo cagado aqui. Boa! Acabei com ele. O maluco caiu bem na minha frente, cara. Já acabei com mais um. Eu falei que ia acabar um por um, mano. Eu falei, falei, falei. Olha isso. Acabei um por um, até mesmo quem pegou um tanque. Só que temos um problema, galera. Tem duas pessoas que estão presas. Dentro dessas caixas. E, tipo... Bah! Não tem como, né? Eu... Eu mirar neles, ó. A mira travada do tanque. Onde que tá o mano? Cadê? Não chega a bazuca, ó. Não chega. Não chega onde eles estão, velho. A bazuquita. E, pelo visto, galera, só tem tanque, ó. O maluco da minha equipe pegou também. Um tanque. Boa. O cara se eliminou. É, galera. Eu falei, ó. Tá tudo xizinho aqui. Eu ia acabar... Um por um. Galera, aquela lá é mais fácil. Mano, eu vou tentar fazer o seguinte. Tem uma outra ali, ó. Que é mais suave, eu acho. Mais suave, não. Ó. Pertei, eu já vi. Ah, mano. O papo aqui tá enjoado, né? Não. Que caixa misteriosa a troll é essa, mano? A gente fez a do titã. Agora essa daqui. Eu falei, ah, vou uma que tem muita, né? Pra não ser fácil. Oi. Oi, amiguinho. Como que tá? Hã? Tá bem, né? Deu a leve bugada. Cadê? 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 Cadê a tropa? Ali, ó. Ah, mano. Já tô monstro aqui. Tô monstro. Boa! Que tiro certeiro, velho. Arrebentei, mano. Arrebentei. Arrebentei, mano. Falei que ia acabar um por um, mano. E eu ainda vou ser o líder dessa batalha aqui, dessa mystery box. Ó. Chegou mais um brother da minha equipe aqui de tanque. Boa! Acabei com mais um. Mano, tem mais um. Três tanques na minha equipe. É que a galera vê o pessoal de tanque aqui e fica em choque, né? Fica em choque. Quando eu ver o papi de tanque, né? Fica em choque os guri. Tem mais alguma pessoa aqui, mano. Off. Away. Away. Tem mais um player apenas, gente. Cadê ele? Eu acho que ele caiu. Deve ter ficado na água, esse pangaré. É, deve ter ficado na água. Só quero ver se eu vou ter acabado, mano, com um por um mesmo, velho. Boa! É, pessoal. Olha que... Que frase maravilhosa. Mais um round. Ah, louco! Bah, galera. Não fui tão rápido o suficiente, brother. Bah. Bah, mano. O cara da equipe inimiga já tava no tanquinho, velho. Vixe, lá ia. Vixe. Eita. Ah, lascou, né, família? Vai ser uma briga boa de tanque aqui pra ver quem vai ganhar, mano. Tem tanque da equipe... Da minha equipe... E da equipe inimiga. Bah, mano. Não sei nem mais aonde que eu vou agora. Sei nem mais, velho. Tem... Ah, minha equipe... Ah, minha equipe destruiu, velho. Tudo. Olha isso. Vamos, papi. Vamos, 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 vamos. Deixa junto contigo aqui, ó, papi. Vai, 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 vai. Na rabeta aqui, ó. Ai, deixou o tanque também. Valeu, meu papi. Tu é um ninja do ninja do ninja? Não, agora eu gostei, hein. Gostei, velho. Quem que foi? O campeão. Ah, foi o Humana e o Gustavo Moisés, o Pietro. Ah, haha. O Lisboa, o The Mystic. Mano, a gente tá destruindo tudo, velho. Tamo destruindo tudo. O maluco vai cair aqui, vou pegar o último kill. Vocês vão ver, ó. Boa! Acabei. Acabei, acabei, acabei. Eu falei que a minha equipe agora ia acabar um por um. E vamos ver, galera, como que ficou a minha posição no ranking. É lógico, né, que o Papi ficou na primeira posição com oito vítimas. Mas, então, tamo junto, assinando esses dois vídeos. E foi esse daqui o episódio mais insano de mais uma caixa misteriosa. A primeira do ano. Até a próxima e tchau, tchau.